47 por 41. Eu peguei tiras de duas cores. São 3 centímetros por o tecido que você tiver aí, tá bom? Tanto é que esse daqui é menor, ó. Pra esse projeto, vamos precisar de um retalho de jeans ou qualquer tecido que seja nessa gramatura do jeans, tá bom? Então, um pouquinho mais grosso, porque esse tecido aqui vai ser a parte de baixo do nosso tapete, tá? Vai ser como se fosse o nosso forro, tá bom? Então, aqui eu tenho um jeans, tá? 47 por 41, tá? Então, eu peguei tiras de duas cores. Peguei oito tiras. De largura não tem medida, então, são 3 centímetros por o tecido que você tiver aí, tá bom? Tanto é que esse daqui é menor, ó. É menor, tá? Então, aqui eles têm 3 centímetros de altura. E vamos completar esse tecido inteirinho de ponta a ponta aqui, tá? Eu cortei oito unidades de cada um. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode pegar e emendar retalhos e fazer tiras de 3 centímetros de altura, tudo bem? Então, aqui a gente tem duas cores, tá? Eu vou precisar de um molde. Esse molde aqui, ó, é o molde em tamanho original, tá bom? Que eu desenhei e eu vou deixar disponível pra você no link na descrição, pra você pegar na apostila, tá bom? Vai ter todas as medidas direitinho e vai ter o tamanho original do molde. E vamos juntar os retalhos dessa forma pra gente poder ir pra máquina e costurar. E agora que alfinetamos, tá? Eu coloquei só um alfinete assim, ó, entre um e outro. E aí, a gente vai passar o zigue-zague pegando tanto um tecido quanto o outro. Bem aqui assim, entendeu? Por isso que eu alfinetei todos eles pra alinhar eles bem. Pra gente ir fazendo a costura sem ter que pegar todos esses tecidos e colocar um por um depois que a gente estiver costurando na máquina. Tudo bem? Aqui na máquina eu vou colocar o zigue-zague 3. Colocar o zigue-zague 3, largura 3, comprimento 4, tá? É, largura 3, comprimento 3, tensão 4 e ponto zigue-zague, ok? Pega o cadôr tradicional, linha vermelha aqui, tudo bem? Então, vamos lá pra máquina costurar. Depois que você fez toda a costura, ele fica assim, ó. Eu não tirei nem o excesso de tecido, nem o excesso de linha ainda, porque a gente vai pegar o molde e colocar por cima. A costura, ela fica assim, ó, quase que imperceptível, tá vendo? Fica bem legal e fica bem... bem bonita a costura, tá? Fica bem legal. Agora, com o molde, você vai colocar por cima, encaixar ele bem direitinho, bem no meio, assim. E vai fazer o tracejado dele. Então, eu vou fazer aqui, transferir pro... Pro meu tecido. Pode ser pelo... Pela frente do tecido mesmo, não tem o menor problema, tá? Depois a gente vai fazer o acabamento. O lápis que eu tô usando é o lápis 6B, que é o tradicional aqui do canal mesmo, que vocês já sabem que eu uso sempre, né? Então, sempre uso ele. Mas você pode usar também o giz, não tem o menor problema, pode usar o marcador que você preferir. Aqui eu tô usando mesmo o 6B, porque eu tava aqui perto. Vê direitinho se ficou a marcação do jeitinho que você quer, se você precisa fazer algum ajuste, porque depois que você tirou, você não vai conseguir mais colocar de volta. Então, verifica tudo direitinho. Prontinho. Agora, é só pegar a tesoura de tecido e cortar o tapete. Prontinho. E assim fica o nosso tapete, por enquanto. Aqui, para o acabamento, você pode colocar tanto um viés em volta do tapete, ou você pode pegar um zigue-zague bem fechado, com a largura um pouco mais alta e o comprimento mais fechado, mais baixo, e passar em volta da peça todinha, só pra juntar aqui, ó, uma peça com a outra, pra não ficar esses buracos assim, tá vendo, ó? Não ficar assim, entendeu? E é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou pegar a mesma cor de linha, que é a cor vermelha, e passar um zigue-zague em volta da peça todinha. E assim ficou pronto. E depois da costura feita, fica assim, ó. Costurei na parte de fora todinha, tá vendo, ó? Esse foi o meu acabamento. Se eu quiser colocar um viés, eu posso ainda colocar um viés, tá? Mas eu deixei assim, porque eu acho que fica mais bonito. Fica mais rústico e fica mais bonito, sabe? Fica com aquela... Com aquele ar de costurado em casa, e não de comprado de fábrica, entendeu? Então, eu acho que fica mais bonito assim. E fica assim o nosso tapete de pé, que vocês me pediram muito, né? Então, finalmente eu trouxe. Depois desse mega vídeo, eu quero saber de você. Você teve alguma dúvida no decorrer do vídeo? Deixe aqui nos comentários, que eu venho aqui rapidinho e te respondo. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa muito like e se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra você fazer parte dessa família que só vem crescendo. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição pra você não perder mais nenhuma dica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!